Meus caros vivam, hoje vou fazer dois ou três vídeos e vocês não vão ser notificados de nenhum porque eu durante esta madrugada a fazer testes, acho que já queimei dois dos três vídeos que tenho por dia, que todos temos por dia, todos os criadores de conteúdos e que são notificados os seus visualizadores pelo YouTube, quer dizer, o YouTube só notifica os seus visualizadores, aliás, cada um de nós, durante o dia por três vezes, portanto o quarto vídeo que se fizer já o YouTube já não dá a conhecer, já não faz publicidade dele aos nossos seguidores, portanto eu, se calhar este, já nem sequer vocês vão ser avisados de que ele está a ser editado, vai para o ar, mas não faz mal, haverá outros dias, outras ocasiões e haverá sempre gente com alguma curiosidade para ir lá ver se o Tilly já meteu alguma coisa hoje. Ora bem, e desta vez a culpa não é do YouTube, o que é que acontece? Temos aqui matéria que chega e que sobra e claro que o Prato Forte é aquela reportagem nojenta, asquerosa, que ontem foi publicada, emitida pela SIC, SIC quer dizer doente e portanto cada vez faz mais jus ao nome aquela televisão, em que o, com certeza conhecem o Coelho Albino, que só trabalha uma vez por ano, o resto do tempo não sei quem é que o sustenta, mas parece que agora anda num consórcio de jornalistas, falta dizer o resto, consórcio de jornalistas do Bloco de Esquerda, essa parte final não dizem, não sei porquê, dizem só consórcio, talvez seja uma abreviação para não estarem a dizer tudo que aquilo é muito comprido, então em vez de dizerem consórcio de jornalecos do Bloco de Esquerda, dizem só consórcio de jornalistas, bom, que eles são associados, são, e que são associados àquele partido também, toda a gente sabe, e ainda hoje André Ventura na sua alocução o disse, embora não indicando, ah tá, mas, não, não, indicou o partido, e eu já também publiquei, esta hora está a comprimir, e portanto com certeza que à hora que estão a ver este vídeo, já viram também o vídeo que eu hoje coloquei, que é a resposta e a reação de André Ventura, àquela chafurdice, àquela tentativa de colagem do Chega com meia dúzia de polícias enervados, que já não aguentam mais este fascismo, social fascismo do governo, que os amordaça, que os manda para a Cova da Moura, que os manda para os bairros problemáticos de Lisboa e de Setúbal, muitos deles desarmados, e vão para lá, e felizmente não mandam mais, porque como são recebidos com saravadas de pedras, depois os carros ficam todos partidos, e então o governo já deve ter chegado, que é melhor não mandarmos para lá os homens, não é com pena deles, não é para não submeter a agressões e possivelmente até a coisas mais graves, não, é porque os carros vêm todos partidos, e depois não há dinheiro para se mandarem compor. Há males que vêm por bem, se não se recordam, eu recordo que há pouco tempo foram enviados alguns polícias, acabados de formar para uma certa urbanização que era vizinha, para viverem, para viverem, para uns apartamentos que lhes estavam destinados, para uma certa urbanização que era vizinha, de outra urbanização não muito recomendável, e de tal forma que os elementos dessa outra urbanização, por acaso daquela etnia X, ameaçaram logo os polícias e disseram-lhe, vocês não fiquem aqui, porque não vos vai correr bem e os vossos carros aparecem todos partidos. Então foi esse o único motivo que levou as fias a não meterem lá os polícias, o que é uma vergonha, o Estado a claudicar, a ajoelhar perante uma etnia, uma etnia que foi apenas uma mulher, mais dois ou três tipos que lhe disseram, olha, vocês querem ficar aqui, é melhor não, porque isto vai aparecer tudo destruído amanhã. E em vez de serem imediatamente detidos para averiguações e levantado logo um processo por ameaças, não. O que é que decidiu a tutela foi tirá-los dali, portanto ficam lá os apartamentos que ninguém lá mora, porque quem para lá for, os carros aparecem todos partidos. Ora bem, chegámos a este nível de indigência do Estado, de autoridade do Estado, que começa por retirar essa mesma autoridade à polícia, e portanto um Estado que retira a autoridade às forças da autoridade da ordem, é um Estado que não tem autoridade nenhuma. E se calhar é por isso que o Estado, o Estado, leia-se governo, leia-se o Partido Socialista que capturou o Estado e o governo e tudo, estão tão aflitos com as polícias. Se calhar é por isso que esta reportagem foi encomendada, que ela já foi gravada há meses e estava à espera de um melhor momento para sair, já foi isso denunciado hoje. Aquelas pessoas foram entrevistadas há meses e saiu ontem e vai sair hoje a segunda parte. Porquê? Eu vou-vos dar duas pistas. Primeira pista, no dia 24 deste mês, portanto quinta-feira, está marcada uma greve da polícia. Portanto, convém ao governo desacreditar o mais possível os polícias antes da greve. Para quê? Para ver se alguns desanimam, para ver se alguns se enganham alguma vergonha. Olha, agora vamos fazer uma manifestação, o povo ainda nos vai receber mal por causa do que se passou com esta reportagem falsa, a reportagem é 99.9% falsa, e porque dão três exemplos em 40 mil polícias que existem, deram três exemplos, em qualquer ordem profissional, incluindo os juízes, vejam o que está a passar com aquele casal de juízes que não vale a pena falar no nome, que são crimes sobre crimes, que estão a ser acusados e estão a ser julgados, até juízes, quanto mais polícias. Em qualquer classe profissional há prevaricadores. E dizer quem é que tem experiência, snipers, para atingirem políticos, nunca houve nenhum caso desse em Portugal. Nunca houve, portanto não há dúvida que aquilo é uma brincadeira. Levar aquilo a sério é a mesma coisa. Olha, é a mesma coisa que condenar por terrorismo aquele jovem coitado autista que devia ser ajudado por um gabinete de psicólogos ou psiquiatras tinha que ser ajudado em vez de ser acusado e em vez de ser julgado. Bom, portanto isto não tem ponta para onde se lhe pega, mas dá muito jeito ao Governo por dois motivos. Primeiro, justamente para desmobilizar a greve do dia 24 que está marcada e que, em princípio, agora não sei qual vai ser a alteração que vai haver, se isto vai ter algum impacto ou não, mas se não fosse isto ia ter uma grande adesão, uma esmagadora adesão. Portanto, esta tentativa de desacreditar os polícias, dizer que eles são todos uns bandidos, uns racistas, uns xenófobos e até são adeptos do Chega, é no sentido de o povo começar a desconfiar da polícia. E a segunda razão, porque existe ainda uma segunda razão, e talvez a mais importante, isto foi um dois em um, é o facto de com esta distração do povo, e já sabemos que o povo português gosta de ser distraído, a parte do Ronaldo não era suficiente, ainda agora vai sair hoje também a primeira parte da entrevista do Ronaldo, neste caso é na RTP3, que estou a ver ali, que ele concedeu a um jornalista inglês, e portanto o Ronaldo distrai a parte ligada ao futebol, e há uma parte que não quer saber do futebol para nada, então essa outra parte vai ser distraída com esta situação das polícias. Porque, não sei se se recordam, mas ao mesmo tempo, embora esteja a ser muito abafada, existe a polémica do Costa contra Costa. O Costa contra Costa é o nosso Outergate. Costa contra Costa é o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que vem denunciar e acusar, tarde e mais horas, também lhe devíamos perguntar porquê só agora, mas isso é outro assunto, num livro que acaba de editar, vem denunciar o seu homónimo Costa, mas neste caso o António, neste caso o nosso Primeiro-Ministro, e vem acusá-lo de ingerência no Banco de Portugal, tentativas de ingerência no Banco de Portugal, não só num caso, mas agora em dois. Bem, António Costa, ontem de manhã, a responder aos jornalistas, ele estava com voz trémula, ele estava completamente não à vontade, para não dizermos muito nervoso, porque ele já não sabia que resposta havia de dar. Então ele só ameaça o outro Costa, o Carlos Costa, o governador, com o Tribunal. Ameaça-o com o Tribunal, com processos. Bem sabendo ele, ele e o outro também sabem, que nenhum deles é parvo, que aquilo não dá nada, porque é uma palavra de um contra a palavra do outro. Ninguém está a difamar ninguém, como eu disse ontem no meu último vídeo. Ninguém está a chamar bandido, nem corrupto, nem ladrão, nem outra coisa qualquer, a ninguém. Um está a dizer que recebeu uma chamada de outro, e que o conteúdo da chamada era este assim, 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 tentativa de ingerência na sua decisão enquanto governador do Banco de Portugal, não num caso, foi a primeira notícia, mas em dois. O segundo caso é agora o do Banif. E o próprio Gandanoia, não sabem quem é, aquele grande político, não em estrutura, mas intelectualmente sim, que é o Marques Mendes, o M&M's, veio dizer, porque foi ele também que apresentou o livro, veio dizer que esperava que o Ministério Público lesse o livro. O Ministério Público não tem que ler o livro, o ilustre jurista. O Ministério Público recebe queixas e manda investigar. Alguém vai ter que fazer uma queixa e não é esperar que alguém do Ministério Público leia o livro e ele próprio se digne ou decida instaurar um processo. Se há lá realmente coisas graves, essa queixa terá que ser feita por alguém e terá que dar entrada no Ministério Público, num tribunal qualquer. Toda a gente sabe isso. Não é um Ministério Público que se lembra de fazer essas coisas, tem que aparecer lá uma queixa. Sobre o Banif, que é o segundo, não foi só sobre o Bic e Isabel dos Santos, afinal, foi sobre um outro que ainda é pior e sobre o qual se referiu justamente o Marques Mendes, que é, na minha maneira de ver, é pior ainda. Porque, neste caso do Banif, as coisas foram feitas ao contrário e isso não pode ser. Primeiro venderam o banco, arranjaram um cliente, um fundo de qualquer marado, e depois é que fizeram a resolução do banco, depois é que o extinguiram. Ou seja, fizeram as coisas ao contrário. Primeiro tinha que haver a resolução do banco, portanto o banco estava Q.O., fora de serviço, e depois vamos realmente vendê-lo, ver quanto é que ele vale, e vamos arranjar um cliente para ele. Fizeram ao contrário. Ora, isto é gravíssimo, isto é gravíssimo, isto para mim, no meu entender, dá queda imediata do Primeiro-Ministro. Em qualquer país civilizado da Europa, um Primeiro-Ministro que se prove, que ingeriu desta forma, e se no primeiro caso é difícil, porque se trata de uma chamada e de uma mensagem, no segundo é muito fácil, é só olhar para as datas, o banco foi vendido e ainda não estava resolvido, é muito fácil, portanto é ver as datas e ver que realmente a coisa foi feita pondo a carroça à frente dos bois, o que é altamente irregular. E portanto isto dá completamente a queda de um Primeiro-Ministro que tenha um pingo de vergonha. Eu não sei se este tem um pingo de vergonha, eu penso que não, mas se ele não tem, alguém lhe fará chegar essa informação. Ora, para fugir a estes dois incómodos dois, em vez de ser um, aparece como um maná vindo do céu, estas duas situações. Cristiano Ronaldo, por um lado, ainda por cima nem sequer vai jogar hoje, portanto tem uma gastroentrita, ou como é que se chama isso, e muitos não acreditam, e o segundo assunto que é ouro sobre azul, que é esta coisa das polícias. Mas vamos dizer que os polícias são todos uns racistas, são uns bandidos, são uns xenófobos, uns misóginos, uns sei lá o quê, todos os nomes que lhe queiram chamar, e com isto nós desviamos a atenção dos portugueses do costa contra costa, do costa contra costa, e ao mesmo tempo desmobilizamos, ou tentamos desmobilizar, o corpo policial para a grande manifestação que se perfilava para o dia 24. Aqui está, na minha opinião e numa primeira análise, o que levou a contratação do Coelho Albino, o jornal eco que trabalha uma vez por ano contra o Chega, não se reconhece mais trabalho nenhum fora este, dos consórcios dos jornalistas do Bloco de Esquerda, e que muito bem foram denunciados por André Ventura, hoje mesmo, em direto nas televisões, não puderam cortar, porque depois eu já vi vários pequenos resumos das suas declarações e em nenhum deles aparece esta denúncia. Mas claro, como foi em direto, pelo menos uma vez apareceu e eu já o publiquei. O que gostávamos de ter visto na reportagem era ao outro lado, mas agora assim que terá tempo de fazer muitos dias de reportagem, que eu espero que seja para a semana, e hoje há uma nova reportagem, duvido que venha ao outro lado hoje na reportagem de hoje, mas talvez amanhã estejamos aqui novamente a falar do outro lado, só que não, não vamos falar do outro lado nenhum, vamos falar do mesmo lado, que é o lado em que os polícias continuam a ser os maus da fita. Portanto, eu desafio a SIC e o consórcio dos jornalistas... 600, não os 20 mil. Ouça, e portanto desafio-os a ir aos bairros e juntarem 6 mil, em vez de 600, pessoas que já agrediram polícias e que já atacaram polícias. E aí sim farão um trabalho equilibrado, que é um dia a revelar o que os polícias fazem de mal, mas no outro a revelar o que criminosos e também minorias também fazem de mal em Portugal. Porque as pessoas, deixe-me só dizer isto, as pessoas não são páramas. À hora a que falamos, as pessoas sabem, porque vivem, quem vive nesses bairros sabe, muitas vezes qual é o trabalho dos polícias. E o que é que eles têm que fazer? Portanto, podemos passar o que quisermos, eles sabem como é que é, eles vivem lá. O que eu espero que façam agora, o consórcio dos jornalistas, é uma grande investigação sobre o sofrimento dos polícias em Portugal às mãos de minorias, muitas delas também racializadas. Isso é um bom trabalho de investigação, só que nunca vai acontecer. Portanto, meus caros, esta é a minha primeira intervenção para vos dar a conhecer, a quem possa interessar, a minha visão sobre o que se está a passar neste preciso momento. É apenas distração do povo sobre estes dois assuntos de interesse mediático e de grande interesse político. Primeiro, a greve do dia 24, que se for uma greve muito grande, isso é muito mau para o Governo, é péssimo, é péssimo. O Governo percebe que perdeu o controle sobre as forças da Ordem e é melhor explicar ao Governo que 40 mil agentes da Ordem têm 40 mil armas. E não digo mais nada, nem estou a sugerir coisa nenhuma, mas são 40 mil armas que estão distribuídas por 40 mil pessoas que neste momento estão completamente indignadas com o que o Governo lhes tem feito. Não são 40 mil professores que nem sequer fisgas têm no bolso. Não são 40 mil desgraçados de professores que ficaram sem a carreira e que nunca chegarão ao topo e que foram roubados indecentemente para toda a vida. Não. Estes são 40 mil agentes que ainda ganham menos do que os professores, também não são licenciados, a maior parte deles, mas que têm armas. Isso é completamente perigoso. Eu recordo que o 25 de Abril foi feito com base nas armas, não com base em nenhum plebiscito, em nenhuma eleição, em nenhuma troca de opiniões. foi feita com armas. E o segundo assunto que colhe muito bem aqui, que serve muito bem esta distração para o esquecer, é o assunto do Costa contra Costa, que eu penso que é assim que se virá a chamar no futuro, o caso Costa contra Costa, que eu penso, que eu penso que será o princípio do fim de António Costa. Eu, quando lhe dei dois anos de vida neste Governo, eu nunca imaginei que viesse um escândalo destes, a verdade é esta, tenho que dizer a verdade, nunca imaginei isso. Portanto, agora, em vez de lhe dar dois anos, eu dou-lhe bastante menos, e não sei se lhe darei mais do que uns meses, porque este escândalo não vai ficar esquecido. Eu sei que a comunicação social não vai falar mais nisto, mas há muita gente que já está por aqui com a ditadura deste António Costa, e, portanto, que percebe que o povo merece saber a verdade. E não é com jornalecos dos Coelhos Albinos e dos consórcios de jornalecos do Bloco de Esquerda que vai conseguir saber a verdade, pelo contrário, isso é apenas manipulação, é fazer de uma folha, de uma árvore, a floresta inteira, ok? Portanto, qualquer pessoa que tenha dois dedos de testa e que tenha visto a primeira parte da reportagem de ontem, percebeu que ali o que interessa é denegrir a polícia toda e levar bandidos, e levar subsídio a dependentes, mas isso não é nenhum crime, ser subsídio a dependente, o que é crime é serem subsídio a dependentes e bandidos, ou seja, o mesmo Estado que caça os polícias, este chamado Estado caça polícias, está a proteger e a subsidiar bandidos, e digo mais, não só bandidos, bandidos comuns, como também bé-andidos políticos, bé, começado por um bé e um é, que esses são ainda piores que os bandidos comuns. Fico por aqui nesta primeira intervenção, até logo ao meu próximo vídeo em que vou falar de outras notícias também. Muito obrigado e até já.